A CIDADE NO BRASIL Não tem muita matéria, sinceramente, a matéria é quase nula Matéria é só isso É só isso, a deformação por força normal Se tem tração ou compressão de uma barra Você vai puxar ou vai apertar essa barra E dependendo de como você quiser isso Ela vai se mexer de direitos diferentes Basicamente isso Então umas coisinhas que eu ia ajudar vocês a lembrar Quando vocês estiverem pensando na estrutura A gente vai sempre deformar a estrutura Pensar como é que ela esta se deformando Pra gente conseguir ver as hipostases de compatibilidade e ver também os deslocamentos. Uma coisa que me ajuda, pelo menos, é pensar que cada barra é mais ou menos como se fosse uma mola. Porque é literalmente isso que a gente considera, porque cada barra tem um modo de elasticidade, que no colegial a gente falava que era uma constante elástica, sempre vai ter uma certa deformação, que no colegial a gente falava de um deslocamento, e associado a isso vai ter uma tensão, que no colegial a gente brincava que era uma força apertando ou puxando a nó. Então, dá pra você associar essas duas coisas, vocês não vão esquecer disso daqui, e na hora de imaginar como é que tudo está se mexendo, como é que a estrutura se comporta, isso de vez em quando pode dar uma luz pra vocês. Então a forma que você tem é isso, basicamente é a única coisa que vocês vão usar de novo, e vocês vão lembrar um pouquinho de dilatação térmica. Alguém aqui não lembra de dilatação térmica? Show, é isso aí. Então são essas duas coisas, e a prova é vocês terem criatividade e pensar fora da caixa pra resolver os exercícios, porque vai ser uma coisa que vocês provavelmente nunca viram antes, e nem sempre o método de resolução é óbvio. Então às vezes vocês estão fazendo uns truques meio sujos pra conseguir resolver as coisas que vão aparecer à frente de vocês. Isso inclusive é uma das razões pra eu estar fazendo exercício um dia mais cedo, tem mais de uma semana pra prova, então é justamente pra vocês estudarem e fazerem bastante exercício. Então quanto mais vocês treinarem, mais casos diferentes vocês vão ver, e mais soluções diferentes vocês vão ter na cabeça, que pode ajudar bastante na hora da prova. Bom, dito isso, vamos lembrar um pouquinho de um, talvez, trauma de algum tempo atrás chamado MAC-A. Então aqui a gente tá lidando com córnicos de smash, ok? Na P1 a gente vai lidar com três movimentos. Então a gente vai ter a translação dos objetos, então, vai de um lado pro outro, sem girar, só translar dentro. Vai ter a rotação, que é justamente a barra girar, e a deformação, que são as deformações de força normal, que é o que me interessa. Importante. Aqui, a gente tá lidando com coisas muito pequenas. Quando vocês chegarem mais perto da P2, P3, vocês vão perceber que essas deformações que a gente tá estudando na P1 são infinitesimais. Então a gente não vai considerar elas nessas outras duas provas, praticamente. E pelos ângulos muito pequenos, a gente pode fazer um cluque sujo, que vai ajudar a gente a resolver as coisas e vai simplificar a nossa vida. Então, quando uma barra for girar, normalmente você tem a barra no comprimento dela e ela vai girar. Então você vai ter um deslocamento vertical e um deslocamento horizontal. E esse ângulo aqui. O que a gente vai fazer vai ser trocar esse arco que ela vai fazer pela linha tangente. Ou seja, perpendicular à posição original da barra. Isso é o que os professores chamam de confundir o arco com a tangente, caso não tenha ficado claro ainda. Então a gente vai considerar que a barra vai se mexer, só que o deslocamento vertical vai ser zero. Então só vai ter esse deslocamento horizontal aqui. Isso leva a gente a uma coisa muito importante, que se vocês fizerem é pra chamar de zero na hora do exercício. Você vai olhar, vai rir e vai fazer um xão bem grande. Isso a gente pode considerar como 90 graus. Mas isso não é um termo retâneo, porque a gente vai considerar que isso é igual a isso. Então é um erro aceitável, assim por dizer, porque a gente está calculando. Pitágoras lá. Esse é o resumo difícil. E pra resumir os exercícios, a gente vai juntar com três armas principais. Porque o objetivo de um isostático é a gente ver como é que são as deformações e como é que vão ser os deslocamentos dos pontos. Quando a gente for tratar de interestáticos, a gente vai ter um número de incógnitas maior do que a gente tem equações. Então o objetivo final desses interestáticos sempre vai ser arranjar um sistema de equações que tem o mesmo número de equações do que o número de incógnitas dele. Então a partir desse ponto, quando você encontra as equações, seu problema acabou. Só resolver esse estético. Então as três coisas que a gente vai usar são as equações de equilíbrio, então somatório de forças oriental, somatório vertical e momento. Principalmente quando tiver um corpo rígido, a gente vai falar disso mais pra frente. As constitutivas, que é nada mais nada menos do que a nossa formulazinha. E as equações de compatibilidade, que é onde todo mundo se enrosca. As equações de compatibilidade, elas fazem a sua estrutura ter sentido. Ou seja, você vai impor as condições da estrutura pra fazer ela dar certo. Porque você tem duas barras conectadas, elas vão se deslocar. Então elas se deslocam juntas. Então a sua compatibilidade aqui no caso é essa junta aqui nas duas barras. Porque se elas se deslocarem e forem cada uma de um lado, não faz sentido nenhum. Então isso que é dar sentido pra estrutura. Vocês vão simplesmente fazer a estrutura ser a própria estrutura. E com isso daqui, a gente vai tirar duas, três equações de um problema. Aqui a gente vai tirar quatro, só porque são os deslocamentos. E aí vai fazer as constitutivas pra fazer o deslocamento virar a normal. Ou seja, no final vai ter três equações de normal, mais uma equação de normal. Ou seja, quatro equações, provavelmente quatro incógnitas. Pode ter mais? Sim. Se tiver mais, você vai encontrar mais de uma compatibilidade. Então a compatibilidade vai ser essas equações a mais. Então quando vocês tiverem um número grande de incógnitas, vocês vão usar a compatibilidade pra matar o problema. A gente vai começar com uns exemplos mais simples. É... Assim, eu não vou resolver tudo por completo. Eu tenho sete exercícios aqui e um que eu queria comentar no final. E... Assim, eu vou dar uma resposta pra vocês, depois eu vou disponibilizar as folhinhas que eu tenho as coisas aqui. Então... Vamo lá. Paguei esse gato. Deformáveis tem produtos de 3 e A, tá? Então... Nenhuma delas tem a cabalizadinha achada na hora que a gente faz um chute. E essas mais grossas são rígidas. É... Os exercícios que eu peguei, na maioria, são na lista de droga. Ou naquela pasta de exercícios de droga. É... Alguns que eu peguei aqui não tem lá. Então qualquer coisa eu faço o cabalizinho depois. Tá? Então... Vamo lá. Quase o mais simples possível é isso daqui. Então são duas barras... E uma forcinha atando nelas. É... Quero que vocês comecem a pensar em como que as balas estão presas. E é isso que a gente vai resolver um problema. Se vocês forem ver... Tanto essa barra, quanto essa barra... Elas tem... Uma extremidade fixa... Que não vai ser de jeito nenhum. E uma extremidade nova. Então... Pra gente achar um ponto... A gente sempre vai ter duas informações que a gente vai usar. Tem o cruzamento de duas retas... Fazem um ponto. Então quando vocês usarem essas informações... Sempre tenham certeza do que vocês vão fazer. Aí eu vou explicar melhor o que vocês vão fazer. Agora... Quando a gente for ver... Isso daqui... Imagina que são duas molas... Vai puxar... Vai puxar essa... Vai puxar essa... Beleza? Isso... A gente pode... Caso... Alguém não tenha intrigado... Se a gente... Se a gente fizer o equilíbrio desse nó... Como se fosse uma televisão de R0... Você vai achar... Por equilíbrio... Que essas duas forças estão acionando. Então... O que está acontecendo com elas... Elas estão alongando. Então é isso. Vamos chamar de barra 1... E aqui de barra 2. É... A barra 1 então vai alongar... Até aqui. A barra 2 vai alongar... Até aqui. Beleza? Então... Se eu pegar o L1... Se eu pegar o L2... Agora... A diferença é fazer sentido. A continuidade... Porque se isso daqui... Que está assim... Não vai fazer sentido nenhum. Então... Essas duas barras... Vão fazer o que? Vão girar... Até se encontrar de novo. Ou seja... Confundindo água pela tangente... Vai fazer de 90 graus. 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 Isso aqui é 90. Isso aqui é 90. E a partir de agora... Já o rio. Realmente esses exercícios desostáticos, esses aqui, o que eles pegam é o deslocamento do ponto Então se você ver o deslocamento do ponto, muito provavelmente é desostático Então isso agora é o problema de geometria Pra resolver, pega uma ré, separei dois termos de termos O termo retângulo, a partir de agora, vai ser o melhor aviso E vocês vão ter que lembrar bastante de coisas do colegial de geometria Por exemplo, ângulos OPV Linha reta, linha aqui, OPV isso aqui é 30 Mesma coisa aqui, como são, não sei se fala, são ângulos Isso aqui é um termo desósceno Como isso aqui tá bem no meio, também vai ser 30 30 Vocês podem usar uma coisa chamada simetria Simetria também pode ajudar bastante Porque se vocês terem hoje um problema desses Vocês podem automaticamente falar que por simetria Isso é igual a isso Porque se você espelhar isso daqui de cá pra lá, vai ser a mesma coisa Então por simetria, delta L1 é igual a delta L2 E consequentemente, o deslocamento V vai estar alincado a só um deles Vocês podem escrever tanto que um da L1, tanto que um da L2 Então beleza, agora sim a gente pode voltar pra nossa Que isso daqui que a gente conhece bem Porque esse daqui realmente vai ser mais ou menos um triângulo Ok? Eu não sugiro vocês falarem que o Pitágoras na prova Então usem sempre ângulos, cossenos e cossenos que os professores aceitam melhor Então vocês pegarem aqui, cosseno de 30 Então, cosseno de 30 Vai ser G1 Sobre B, sobre E, sobre esse totalmente B Ok? Cateto posto e potente Sim, certo? Então, disso daqui A gente vai tirar aqui a B1 Aqui, desculpa Então B vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 eu esqueci de me dizer que eu fiz o final é o que é bom ok, passei por você dividi manipulou isso aqui é o caso mais simples possível agora a gente vai começar a entrar nos movimentos mais chatos aqui a gente vai ter 3 barrinhas uma delas duas delas na verdade tem extremidades fixas e uma extremidade móvel e essa daqui tem as duas extremidades móveis esse é o ponto que vocês mais vão tomar cuidado que é isso que derruba as pessoas na porta porque você vai deformar você vai vir aqui e vai puxar esse ponto pra cá esse vai chegar porque você não vai saber o que fazer ok uma dica é sempre procurem os pontos que são mais fixos assim por dizer isso aqui é um apoio móvel ou seja ele não pode ir nem pra cá nem pra lá só pode se mexer daqui pra cá isso é uma certeza que a gente tem a gente tem outra certeza que essa barrinha tá com essa extremidade fixa então a gente vai começar a mexer em dois pontos e só depois a gente vai olhar pra cá então vamos lá essa força aqui então essa pode não parecer muito óbvia mas eu não vou fazer as pontas pra não demorar muito mas quando você puxa isso daqui isso daqui vai tentar voltar e girar ok vai tentar girar e eles vão falar de novo e vai ver o que você quer essa daqui vai comprimir e essa daqui vai comprimir faz sentido? então sabendo que as duas vão comprimir vocês podem achar isso por outro caso de equilíbrio de novo sabendo que essas duas vão comprimir a gente pode começar a deformar essa estrutura então começando por esse ponto essa bala vai se comprimir ela vai voltar vai entrar pra cá ok só aqui delta 1 2 delta de 1 ok por enquanto eu vou pedir pra vocês que eu vou dar em 1 porque eu vou dar essas pontas mas depois naquele dia eu vou começar a fazer e... então vamos lá isso daqui a gente tem certeza que só vai ir pra cima e pra lá ok isso daqui a gente tem certeza que ele vai ir que a gente vai confundir o ato que ela tem a gente então a gente vai ir vai traçar o perpendicular aqui vai traçar o perpendicular aqui então esse vai ser o ponto onde elas se cruzam que é exatamente o ponto final onde vai parar esse apoio aqui então final as pontas dois esse apoio vai parar aqui e tudo isso daqui vai se mexer agora vem o começo da brincadeira sua é... pra ver esse ponto aqui o que a gente vai fazer vai ser soltar esse vinho então a gente vai imaginar que isso daqui esse negócio que prende as barras não existe mais a gente vai deformar isso daqui vai ver como é que fica e depois a gente vai juntar o ponto de novo ok porque se a gente for tentar deformar isso de uma vez a gente vai se confundir e vai ir na outra então soltando isso daqui esses daqui subiram, certo? então tudo vai subir junto então essa barra rígida vai vir pra cá essa barra rígida vai vir pra cá essa barra rígida vai vir pra cá isso daqui não faz sentido isso daqui vai se apresentar com isso daqui então a gente vai vir vai traçar aqui vai vir mas não é com 90 graus, tá? vai traçar aqui daqui ok esse é o ponto final que vai ficar isso daqui então vai vir pra cá se vocês forem desenhar a população deformada vocês vão ligar isso daqui aqui com a barra rígida e aqui com aqui com essa outra barra deformada eles geralmente não pedem pra desenhar a configuração final então não se preocupa com isso e tenta não desenhar muito isso na prova porque isso vai poluir seu desenho e quando o desenho ficar muito poluído pode dificultar as contas de vocês agora eu viro aqui mais uma vez vai fazer sempre que a gente encontrar um triângulo tá a coisa que mais vai aparecer na prova vai ser o triângulo do triângulo do triângulo não sei se se deformar em as barras procura por eles aqui um triângulo do triângulo já tá aqui agora vamos lá agora a gente vai fazer por partes isso aqui subiu tudo pra cá ok propriedade de corpo rígido lá e daqui a lá atrás a característica principal do corpo rígido é que os pontos deles nunca vão mudar de distância entre si ou seja esse ponto vai sempre estar na mesma distância que ele tá desse eles vão sempre se mexer juntos ou seja se isso daqui se mexeu esse tanto pra cá isso daqui se mexeu esse mesmo tanto pra cá isso daqui se mexeu o mesmo tanto pra cá e assim vai ou seja Isso aqui é daquele, para sentir, então partiu o problema da folha, agora aqui, essa barra vem para cá. Estatia da Rei 2, com definição que a gente fez, é a deformação original da bala. Agora, o único problema que falta são os ângulos, e, bom, vocês vão ver que não vai sair de um jeito tão difícil, ok? Então, isso aqui é 45 graus, a isósceles, ou seja, aqui em cima, também vai sair de 5 graus, ok? Isso daqui, não, espera, esquece, isso daqui é 90, porque a gente fez aquela brincadeira de controle de óculos pela tangente, então a gente sabe que isso daqui é 90 graus, porque é a linha tangente. Esse ângulo aqui, vai ser 45. Aqui, 45, como isso aqui é 90, 45, aqueles negócios de alternos internos, alternos externos, esse ângulo é 45. Esse ângulo é 45, isso ajuda 90, isso aqui é 45 também. Então, isso daqui, essa parte aqui é igual a essa daqui. Está polvido, vocês estão entendendo? Já que essas duas partes são iguais, então, esse tanto é igual a esse tanto, ou seja, Isso daqui é delta L1, mais delta L2. E o que o programa pedia pra gente era justamente os locamentos verticais e horizontais. Agora, uma coisa que pode confundir vocês. Alguns professores têm anotações diferentes, alguns professores têm métodos de resolução diferentes, que a professora ensina de um jeito. Vocês podem fazer o método que vocês quiserem. Usem o que vocês são mais confortáveis de fazer. O que eu geralmente faço é sempre tentar assumir, deduzir ou fazer as contas e saber mais ou menos qual barco incrível e qual barco aciona. E eu sempre adoto o sistema de coordenadas. Então, o que eu sempre faço, que é o que a gente faz, é adotar esse sistema de coordenadas um pouquinho mais estranho. Então, V pra baixo é positivo, que faz sentido, porque uma estrutura, geralmente, a gente vai ter cada vez que abaixo, uma estrutura, e não que sobe a estrutura. E o U, é os locamentos horizontais, positivo pra direita. Ok? Então, aqui o programa já tá matado. Agora é só olhar e analisar. Ele pedia os locamentos desse ponto aqui. Ele veio daqui pra cá. Ele quer saber quanto desceu e quanto ele foi pra direita. Então, quando ele desceu... ...data de dois. Vou fazer ele pra pra direita. ...data de um, mais...data de dois. Tranquilo? Tá, agora, esse exercício é um pouquinho mais chato. Esse daqui começa a aparecer os truques mais curtos. Ok? É... Aqui que começa aquela parte que eu falei de que você precisa ser criativo e pensar fora da caixa pra resolver o produto. Então, vamo lá. Aí, gente. Na barra dois, eu tivesse imaginado que ela fosse tracionar em vez de construir. Eu tentaria errado. Onde eu encontrei a minha linha? Fazendo equilíbrio no normal. Você pode... Você pode fazer ou equilíbrio no normal, ou você pode fazer equilíbrio de corpo rígido. Eu vou fazendo o que você vai ter aqui. Essa é a mesma brincadeira. Então, equilíbrio de corpo rígido é você pegar o corpo rígido, ou seja, essa barra. Você vai isolar e vai fazer como fazia em zero, fazia em mfa. Pegar no mínimo um ponto, pegar a soma das forças verticais... É que aqui eu tô... Eu tô acelerando. É... Esse daqui... Muita gente tem problema com ele. A gente vai ver o porquê. É... O que ele pede nesse exercício são os deslocamentos de A e o deslocamento do vertical de B. Ok? Beleza? Porque o horizontal, batendo o olho, é um apoio físico, é um apoio móvel. O horizontal vai ser zero. Ok? É... Então, vamos começar aqui. Podendo ter esse ponto, ter esse negócio, a gente vai pegar a barra rígida, ok? Que tá com essa força no meio, e vai isolar ela. Então, a gente vai ter aqui uma barra, uma força P no meio. Aqui vai ter uma reação de apoio, que eu vou assumir pra direita. X, B. Vai ter um X, B. Vai ter um X, B. Aqui eu vou começar assumindo que as duas barras tracionam. Porque isso daqui não é uma estrutura tão simples de perceber o que tá acontecendo. Então, eu vou assumir que aqui tá tracionando uma normal N1, e aqui eu vou assumir que tá tracionando uma normal N2. Ok? Então, pegando esse ponto rígido, a gente vai pras nossas equações de L0. Então, somatória de Y e somatória de X. Junto com uma somatória de momentos. Então, três hipócritas, três equações, o sistema tá feito. Tá bom o primeiro problema. Então, fazendo os momentos no ponto A, a gente já tira com essas duas forças e já tira direto o X, B. O X, B, a sensação de apoio, quem sempre vai precisar, desculpa. Muitas das vezes, na verdade, a gente vai encostar nelas. Mas aqui eu vou pegar um tipo de conveniência. Ok? Então, fazendo as somatória de momentos em A, você tem P com A sobre 2 pra cá, e X, B com A pra esse lado. Daqui você não tinha aqui X, B. As contas eu tenho aqui, eu vou mandar pra vocês depois, tá? X, B vai ser igual a menos P sobre 2. Então, alguma coisa já tá errada. Essa força não tá pra cá, mas sempre pro lado. Agora, somatória de forças verticais. Essa força N1, que eu vou marcar aqui, tem que causar bastante. Isso aqui é 45 graus. Ok? Sempre marquem os anos antes de começar o exercício. Mas 99% dos casos vai ser 45 graus. Que vai ser umas barras com tamanho A, tamanho A, sobre 2, 2 vezes, 2A, isso aqui vai ter duas barras. Então, a primeira vez em mim sempre coloca nesse tipo de coisa. Se for um exercício que tem um nível diferente, espera. Então, fazendo a somatória de Y, a gente tem que colocar essa força em 1. N1 raiz de 2 sobre 2 pra cima, e N1 raiz de 2 sobre 2 pra baixo. Uma força P pra baixo, igualando as duas, a gente vai tirar que N1 vai ser P raiz de 2. Sinal de 2 pra baixo, ou seja, o que a gente quer fazer e o que ela serve. Então, essa barra realmente tá se unendo. Agora, da somatória de X, agora a gente vai usar o XB. Então, tem o XB pra cá, tem a componente de N1 pra lá, que vai valer P. E a gente vai ter N2. Fazendo a conta, a gente vai ter que a N2 vai ser menos 3P sobre 2. 3P sobre 2. Ok? Sinal tá negativo. Então, o que a gente assumiu antes tava errado. M2, isso. Isso. Firmal. Isso daqui vai ser N2. Dá pra ver ela aí? Dá. Tá vendo? É... isso daqui vai ser N2. Metade do problema já foi. Agora, vem a parte difícil. A gente vai ter que deformar isso daqui. Agora... Por qual ponto a gente começa? Quem acha que é o ponto B? A uma interativa. Quem acha que é o ponto A? É... Quem falou ponto A? A gente vai começar pelo ponto B. Por quê? Na verdade, não. O contrário. Quem falou pelo ponto B? Apesar de... Apesar de ele estar mais fixo... A gente não tem alguma certeza sobre isso. O ponto A a gente já tem duas certezas. Então... Não tem... Não tem o que ficar... O que ficar fazendo... O que ficar fazendo... Porque a gente tem uma barra que a gente sabe quanto deforma. A gente tem outra barra que a gente sabe quanto deforma. Então... A partir disso... A gente tem duas informações que a gente tem certeza do que está acontecendo. Isso dá para a gente descobrir o que dá antes entre o ponto A. Então, o ponto A... Essa... Ela está... Dois... Como está comprimindo. Ela vai comprimir... Para cá. Não sei. Então... Passa para cá. Passa para cá. Essa aqui é a posição final do ponto A. Ok? De duas informações que a gente tem certeza. Agora, essa figura... É muito recorrente. Vou até desenhar lá. Tá. Então... Uma coisa mais ou menos assim. Isso vai crescer muito na prova de vocês. O que você não sabia é... 90... Isso daqui... Vai ser... 90. Ok? Esse... Meio... Lozônio de uma patada. É... Isso tem tudo aqui para resolver esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer... Vai ser completar... Isso daqui... Completar... Isso daqui. Isso resolve... O problema do deslocamento daqui. Aqui vai estar sendo 90. Agora vamos lá. Agora vem cá com o âmbito de novo. Ok? Aqui é perto de cima. A gente vai fazer o exemplo. Então... Veio para cá. Veio para cá. Isso daqui... Da PN1. Isso aqui... Da PN2. Beleza? Que bom. Agora... O que acontece? É... Isso daqui... Isso daqui... Tudo é 90. E como isso aqui é uma linha reta... A soma dá 180. 45... 90... Falta o tempo... 45. Como isso aqui é 90... 45... Aqui é 90 também... Mesmo esquerdo... 45... 45... As coisas também... As coisas também... As coisas... As coisas... As coisas... As coisas... Então... Acaba de ver o que é desse exemplo... Isso daqui é importante. Porque sabendo isso... A gente tem alguns triângulos... Tem esse triângulo... Tem esse triângulo... Tem esse triângulo... O que ele pedia? Ele pedia o deslocamento do ponto. Bom... O deslocamento horizontal... A gente sabe que o ponto A... Começa aqui... E termina aqui... O ponto ele veio para a esquerda... Está aqui... Então... A gente já sabe... Que... O A... Vai ser menos... Delta L2... Beleza? Agora... Pro VA... Pro VA... Ele veio daqui... E desceu para cá... A gente não vai conseguir achar isso de uma vez só... A gente vai cortar por partes... Fazendo esses dois triângulos... Esse triângulo aqui... É isósceles... Pode me parecer pelo exemplo... É isósceles... Só que ele tem... 90... 45... 45... Então... Esse lado aqui... É igual a esse aqui... Então... Esse cantinho aqui... É da TN2 também... Esse cantinho aqui... Se você der a subir aqui... Você vai ver que ele é da TN2... Só que... Isso aqui é da TN2... Agora... Falta esse pedaço aqui... Esse pedaço também... Tem dois ósceles de 45 graus... Diagonal no quadrado... L raio de 2... Cumulado... É delta L1... Aqui... Vai ser delta L1... Raio de 2... Beleza? Então é só... Só somar... Então... A gente sabe que VA... Vai ser delta L1... É raio de 2, né? Mais... E aí... Vai ser delta L2... Isso aí... Vai te dar um ponto e meio... Uma prova... Se esse exercício valesse 3... Seria um ponto e meio... Pra A... Provavelmente um ponto e meio... Pra B... Ou 1 e 2... Então... Pelo menos um ponto seja feito... Pode fazer isso daqui... Agora vem... A jogada suja da linha dele... Esse ponto se mexeu pra cá... Ok? Isso aí... A única certeza que a gente tem... É que ele vai estar nessa linha... E que a distância que ele vai ter... Daqui até aqui... Vai ser o comprimento dessa barra... Isso não ajuda a gente em muita coisa... Então o que a gente vai fazer... Pra resolver isso daqui... Vai ser literalmente... Pensar fora da caixa... Pensar fora da caixa... Pensar fora da caixa... Aqui... Mais ou menos... Beleza? Pronto... A gente tem... Essa... Certeza... Isso aqui nunca aconteceu... A barra nunca... Ficou nessa posição... Mas a gente vai... Desenhar... Uma... Essa posição intermediaira... Assim que eu dizer... Pra ajudar a gente a enxergar o que a gente vai fazer... Então a gente sabe que essa barra vai estar aqui... E que a gente tem essa certeza desse apoio fixo... Do apoio móvel... Não está sendo... Aqui... Então a posição final do ponto B... Acabou... É nenhum pau aqui... Agora é... Metê-lo na linha aqui... Mesma coisa... Foi pro transador... Ele desceu... E ele foi pra esquerda... Pra esquerda... Então quando... O ponto... Eu vou chamar esse aqui de ponto B esteira... Tá? Esse ponto intermedia... É um ponto... É um ponto... É um ponto... É um ponto... É um ponto alto... Esse ponto que existiu... Então veja... O ponto B foi pro ponto B... Exerceu... O mesmo que A... E veio pra esquerda... O mesmo que A... E veio pra esquerda... Então aqui... A gente vai ter... A gente vai ter... E aqui... A gente vai ter... Ba... Beleza? Então... Ele veio pra cá... Desceu exatamente... Na mesma proporção... Que o A fez... Agora... Agora... A gente vai procurar... Os termos setâminos... E o primeiro... Vai estar... Aqui... O de ápita tangente... Ou seja... 90 graus... Mas percebe... Que... Aqui... A gente tem... Essa medida aqui... Sabe que... Essa medida aqui... Ela é até de 2... O ângulo... Mesma coisa... 45 pra cá... 45 pra cá... Daqui... Passa pra cá... OPV... Pra cá... E pra cá... Essa movimentação... Já me fez sentido... Pra vocês... É isso que mata o problema... Porque a gente sabe... Que isso daqui é 45... Isso daqui é uma altura... Ok? Uma altura desse triângulo... Isso daqui é 45... Ou seja... Esse lado... É o lado desse lado... Ou seja... Esse restinho... Vale delta... É de 2... O que você falou... A gente já tem exatamente... O horizontal... Que é 0... Porque esse ponto... Que é de 4... Ele veio daqui... Pra cá... Na verdade... E... O horizontal... A gente sabe... Que é... VA... Mais... Delta L2... Então... A gente vai ter que... VB... VA... Isso daqui... Mais... Delta L2... Delta L1... Tá? Isso daqui é a parte difícil... Aí... Pra finalizar o problema... Vocês só vão pegar aquela formulazinha lá atrás... Vamos substituir as normais que vocês encontraram... E... Colocando as constitutivas... Que são... Que é a lei de 1... E... Copilar a taxa... E... Fazendo as contas... Eu vou fazer uma só pra... Mostrar aqui... Vou fazer o delta L2... Tá? Então... Se a gente for pegar aqui... A gente sabe que o delta L2... Vai ser igual a L2... Vezes o comprimento da barra 2... No caso aqui... A... Cuidado que a barra 1... O comprimento dela é diferente... É a raiz de 2... Isso vocês escolhem por... Pitágoras... Cuidado que vocês vão usar... Pitágoras na forma... Sobre A... Ok? Fora o nozinho... E isso daqui... 1... N2... Sendo... Menos... 3P sobre 2... E... A gente sabe que isso daqui... Vai ser igual... A... Menos... 3... PA... Sobre 2... PA... Ok? Transformação... Acho que estou fazendo a normal da barra... E antes daqui... Então... O A... Agora... Essa é a parte que eu... Vou pedir que vocês tomarem cuidado... Muita gente faz essa prova... Seguindo a matemática... De um jeito... Meio sério... Então você vai... Pegar o sinal... E esse vai ser o sinal... Para você pelo resto da sua vida... Não faça mais... Percebe que aqui... Eu coloquei que o A... É menos... Delta L2... Só que aqui... O Delta L2... Eu considerei como... Essa distância... A distância... É uma distância... Ok? É um módulo... Se eu colocar... Esse resultado... De Delta L2... Aqui... Eu falo que o A... É positivo... Isso... Pelo sistema de coordenadas... Está errado... O que eu estaria falando... É que o ponto A... Vai para a direita... E não para a esquerda... Então... Sempre trabalha com os módulos... E na hora que vocês podem dar a resposta... Vocês colocam... Ou... Tudo positivo... Indicando o sinal... O sentido... Do desnotamento... Então... Vocês colocam... O A... E C... Seria esse P A... Sobre 2 E A... E aí vocês indicam o sentido... No caso... Para a esquerda... Ou vocês colocam... O sistema de coordenadas... E no final... Na hora da resposta... Vocês ajustam esse sinal... Conforme que vocês encontram... Tá? Esse erro de sinal... Pode parecer bobo... Mas vai vir um jogo da vida... Na sua prova... Vai olhar... E... Mas a gente sabe o que acontece... Né? Gente... A própria... A própria... A própria... A pessoa faz uma questão... Ok? Geralmente... E cada uma... Corrigiu... São 3 respostas... Geralmente... Então vamos... Cuidado... Com essas coisas aqui... Tá? Aí... Se vocês fizerem as contas... Disso daqui... Eu vou dar a resposta para você... E depois eu mando... As contas que eu fiz... Então... A gente vai ter que... Bom... O A está escondido aqui... O VA... Vai ser... Aí as contas... Podem ser chatas as vezes... Aí é só... Durante para lá e para cá... E não se assustar... Então... O VA vai ser... 3... Mais... 4 raiz de 2... Sobre 2... Sobre 2... P A... Sobre B A... E o B B... Vai ser... Então... 3... Mais... 2... Raiz de 2... Então... Em P A... Sobre... P A... Aqui... Aqui tem uma parede... Ok... Só que... Na hora de resolver... Vocês precisam esquecer esse negócio da parede... Porque se vocês pensarem que é uma parede... Vocês não vão muito pensar... Em desenhar isso daqui... Passando pela parede... Então... Nunca... Nunca imagine essas condições de controle... Apesar... Dos... Dos atores da estrutura... Ok? Sempre deixa a cabeça aberta... Para ter... O que é o exercício... E... É... Vamos lá então... Solução... Beleza... É... Com esse daqui... De novo... Eu não vou fazer todas as contas... Eu vou resumir bastante... O que eu estou fazendo... Para ver o seu melhoramento... É... Depois vocês olham aqui na folha... Então... Vamos lá... É... Esses dois aqui... São IP estáticos... É... O que é que tem o negócio... Começar a ficar bem diferente... Porque... Se vocês forem contar... As ações que a gente tem... Nesse corpo rígido... A gente vai contar... Dois aqui nesse apoio... Um aqui... Nessa barra... E outro aqui nessa barra... Então... A gente tem... Quatro recólicas... Só que... Do clima... A gente só vai tirar... Três equações... A gente vai ter uma compatibilidade... Aí no meio... Para fazer o negócio funcionar... É... Eu peguei esse aqui... Porque... Geralmente a gente está acostumado... A fazer compatibilidade... Pegando um pontinho... Vendo onde o primeiro se mexe... Depois vendo... Duas coisas que se mexem... Igual... E igualando... Esses dois locamentos... Esse daqui é um pouquinho diferente... É... A gente vai fazer por rotação... Vou mostrar como... Que a gente encharia esse tipo de coisa... Bom... Primeiro... Vocês vão pensar... Vocês vão encontrar... As equações... Que a gente vai usar... Para resolver o problema... É... Eu vou colocar aqui direto... Mais ou menos... Que eu estou fazendo... E depois... Você exora o detalhe aqui... Então... Eu vou começar isolando... Esse corpo rígido... Essa meia lua... E vou fazer... O somatório de momentos... Aqui em A... O somatório... Ok... Só vai sobrar... A força de B... E a força de... A força dessa barriga... Que eu vou chamar de... De... 1... Que eu vou chamar de 2... Então... Só vai sobrar essas duas normais... Então... Vou ter uma relação direta... Entre as duas... É... Uma coisa que é importante... Nas interestáticas... É que vocês... Têm... Uma... Visão prévia... Do que está acontecendo... A gente não vai saber calcular... Quanto vale cada coisa... Mas dá para... Olhando a estrutura... Dá para entender... Mais ou menos... O que que puxa... E o que que empurra... Então... Essa força P... Está puxando para cá... Se ela está puxando para cá... Isso daqui... Vai ter que alongar... Para acompanhar isso daqui... Se está puxando para cá... Esse ponto... Vai ter que ir mais para cá também... Então... Isso daqui... A gente... Já tem uma noção... Do que ela vai estar tracionando também... Faz sentido? Então... Pensando que essas duas coisas... Estão... Tracionando... A gente vai assumindo... Então... N1... N2... E aqui... A gente vai assumir uma... N1... Ok? A aceleração... Está puxando... É a força que a... Parlinha está fazendo no corpo político... Igualando os momentos em A... A gente vai chegar... Nisso daqui... A gente vai chegar numa relação... Que... N1... N1... Mais... N2... Raiz de 2... É igual a P... 2P... Ok? Então... Isso daqui... É a nossa primeira equação... Agora... A gente não bate incógnitas... Mas... No exercício... Ele faz a normal das balas... Então... A gente só tem duas... Que interessam pra gente... Eu podia fazer... Os equilíbrios completos... Sumar a raiva de força radicais... Com os limparais... Mas não vou fazer isso... Porque não vai precisar... Como a gente só tem... Duas incógnitas... Que realmente interessam... E já tem uma equação... De equilíbrio... Que já tem uma reação direta... Entre as duas... A gente só vai pegar... Mais uma de compatibilidade... Que relaciona as duas... E assim... Resuma o sistema menor... Que você joga... Com as duas equações... Agora... A gente vai começar... A fazer a mesma coisa... Que a gente está fazendo... Nos outros exercícios... A gente vai deformar... Assim... O nosso tomo... Então... O que está acontecendo aqui? Essa balinha... Tá desse lado... Essa balinha... Que está esticando... Ok? A gente... Que está esticando... Reserva também... E olhando nessa foto... A gente sabe que... Esse negócio inteiro... Está girando... Só que... Você não vai pegar... Isso daqui... Fazer um modelo... Uma escala... Na sua mão... Na hora da prova... E começar a girar... Não... O que a gente vai imaginar... É que... Existe... Um ponto... De notação... Central... Aqui... Ok? A gente sabe que ele está... Ligando nesse ponto... E que esse... Corpo GIP inteiro... Está girando... Lembra do que eu falei antes? De que as distâncias... Não mudam... Ou que o negócio... Ele está sempre... Se mexendo junto... O que vai acontecer... É que... É que... Se a gente imaginar... Que existem... Raios... De circunferência... Ligando... Cada ponto... Nesse centro... Eles vão sempre sendo mesmo... Porque esse ponto... Não vai se mexer... Em relação a esse... Esse ponto... Não vai se mexer... Em relação a esse... Em questão de distância... Ok? Eu estou comprando a distância... Entre o ponto B e o ponto A... E o ponto C e o ponto A... Com essas quinta condições... Que ficam sendo por isso... Pensando nisso... Pensando que tudo se mexe... Junto... Esses raios... Eles vão girar... Em volta desse ponto... Então eu já tenho... As duas informações... Que a gente precisava... Ok? Então a gente vai vir aqui... Vai traçar... Para o particular... Nesse raios... Vai traçar... Para o particular... Aqui... Vai vir aqui... Vai traçar... Para o particular... Aqui... E aqui... Vai traçar... Para o particular... Em relação a esse raios... Ok? Tá sentindo? Aqui... Aqui é o ponto B final... E aqui é o ponto C final... Beleza? São as duas certezas... Que a gente tem... Para esses dois pontos... Que essa barra vai alongar... Essa barra vai alongar... E que essa distância... Vai permanecer a mesma... Então foi por isso... Então a gente consegue achar... O ponto A... Aqui... Esses pontos finais... Agora... Voltou a ser exostático... A gente vai chamar isso daqui... De Delta L2... A gente vai chamar... Isso daqui... De Delta L1... Ok? Voltando para os ângulos... 90... E... 90... Voltando para os ângulos... 45 aqui... 45 aqui... 45 aqui... OPV... 45 aqui... 45 aqui... Lado igual a esse... Mesma coisa... Isso daqui... Tá ligando aqui... Ok? A... E... A... Ou seja... Isso daqui... É 45... 45... Isso daqui... É 45... Aqui... Vai ser 45... 90... 45... 45... 45... Isósceles de novo... Vai aparecer um monte... Nesses termos isósceles na prova... Tá vendo? Vocês vão começar a encontrar esses termos isósceles... Vocês vão saber que vocês estão mais ou menos no caminho certo... Agora vamos lá... O que vai ser igual... Essa desgraça toda... A gente precisa relacionar essas duas coisas... A uma coisa só... Isso vai ser... O ângulo de rotação... Então... Se a gente pegar o ponto final aqui... Pegar isso daqui... Pegar o ponto final aqui... Pegar isso daqui... Isso aqui... Isso aqui girou... O ângulo FI... Isso aqui também girou... O mesmo ângulo FI... Agora a gente vai para a nossa famigerada... Compatibilidade... Olhando para esses ângulos... Vocês lembram daquela forma... Fazendo coisa de alto... Que o... O arco é o ângulo vezes o raio... Em radianos... Mesma coisa... Se vocês esquecerem disso... Lembra que o perímetro da... Nossa preferência é 2π raio... 2π é o ângulo de 360... E o raio é o arco... E o perímetro é o arco completo... Pensando nisso... Vamos escrever esse ângulo FI... Olhando aqui em cima... Esse ângulo FI... Vai ser igual... Então a gente vai ter... O arco... Que por pitábulas... Ou por senos... Ou senos... Vocês que escolhem... Isso aqui... Esse arcozinho aqui... Vai ser... LΔL1... Raio de 2... Dividido pelo raio... Que vai ser... A raio de 2... A... A... Dragonal... Ok? 2 também... Só que... Só que... Ao mesmo tempo... Se a gente olhar... Pra esse... Pra esse outro ângulo aqui... Isso vai ser igual... A... Que vai ser... Delta L2... Raio de 2... Raio de 2... De novo... Sobre o raio... Que vai ser... 2A... Daqui a compatibilidade... Agora vocês... Esquecem o número... Fi... E... Jogando pra cá... Jogando pra lá... A gente vai ter... Fi... 2... Delta L1... É igual... A... Delta L2... Raio de 2... Raio de 2... E essa aqui... É a nossa segunda equação... Ok? Do jeito que está... A gente não vai conseguir usar ela... Porque isso aqui... Está em função de deslocamentos... E aqui... Está ficando em funções normais... Então o que a gente vai fazer... Vai ser usar... A formulazinha do começo... A formação constitutiva... E transformar... Delta L2... Delta L1... Em uma coisa que é... Em função... Das normais... E não dos deslocamentos... Então... Eu vou colocar logo aqui embaixo... Mas depois eu... Tive o fato pra vocês do processo... É... Trocar... Trocar Delta L1... Por L1... Comprimento sobre A... Então... Isso daqui no final... Vai ficar... Aqui... Vai ser... L1... Pro L2... Isso daqui... Isso daqui... Isso... Sim... Aqui... Beleza? Então... A gente tem... Duas situações... E duas encontradas... Então... Vocês resolvendo... Isso daqui... Vai ter que... Nós... Vai ser... 1.1... 1.2... Que é igual a... 2T... Sobre... 1... Mais... Raiz de Deus... Isso aí... Isso aí... Então... É isso que vocês vão responder na prova... Pelo amor de Deus... Pra cima... Tá? Esse exercício é isso aí... É... Presta atenção... Se a gente tiver um corpo rígido... Uma interestática... Presta atenção na rotação... Que... Muito provavelmente... A compatibilidade vai sair assim... Quando ela tem... Um corpo rígido... Com essas barrinhas separadas... Agora... Isso daqui é... O típico exercício de trem... Assim... E como é que você chegou no... Do ângulo ali... Aquela relação com o ângulo ali... Qual? Essa aqui? É... Vamos lá... Isso daqui é o corpo rígido... Certo? Lembra que eu falei... Que a distância... Entre dois pontos... Do corpo rígido e do cabelo branco? Então... Isso aí de boa... Só... Quer saber a relação... Esse aqui... É... A gente sabe que... O arco... É... É... Igual... Ao raio... Vezes... O ângulo... Ok? Isso daqui... É a mesma coisa... Que a gente fala... Que o perímetro... Dessa diferença... É igual a dois pi rígido... Afinal, as contas... O de si... É o número de 360... E o perímetro... É o arco de 360... Então... O que eu fiz ali... Naquela relação... Eu fiz que o ângulo... Pegar o arco... Sobre o raio... O raio... A gente tem... Aqui... Nessas linhas vermelhas... E o arco... A gente tirou aqui... Desses triângulos... Desses dois triângulos... Tem delta R1... Aqui em cima... É delta R1... Abaixo... E os arcos... Então... Essas... Sacou? Um arco... Outro arco... Ângulo... Ráio... É... De novo... Cada um tem o seu método... De resolver... Pra mim... A gente tem que mais conversar... A gente tem que fazer assim... A gente tem que voltar... Usando tangente... Tranquilo também... Inclusive... Quando eu resolvi isso... No passado... Eu usei tangente... Aí... Hoje em dia... Eu prefiro fazer assim... Aí... A questão pessoal... Beleza... É... Esse daqui... É um dos mais complicados... Eu acho... De pensar... De fazer isso... Porque... Envolve... Uma redução de temperatura... É o único que na verdade... Que tem uma redução de temperatura... E... Isso pode complicar um pouco... A compatibilidade... Porque assim... A gente tá fazendo... A compatibilidade... Sempre com... Os delta Ls... Sempre com o som normal... Mas quando a gente tem... Um diferencial de temperatura... Aí... A nossa brincadeira... Vai mudar um pouquinho... É... Nossa... Aqui... Então... Vamos lá... De novo... Isso aqui é um interestático... Como é que eu sei que é um interestático... Primeiro que ele vai impedir as normais... Nas quatro barras... E depois... Se vocês imaginarem... Que nem a gente fazia em NFA... Que nem a gente fazia em NFA... A estrutura toda... E aí... Tem... Os apoios... A estrutura inteira... Tá sendo segurada... Por... Uma reação... Mais... Duas reações... Mais duas reações... Então tem cinco... Reações de apoio... Chegando nessa estrutura... E uma rotola no meio... Isso aí... Aí voltando para L0... Só para o meio... Tirar um grau... Então... Fica... Quatro... Menos três reações de equilíbrio... Um grau de P... Santicidade... Mas não... Não entenda com esse negócio de grau de felicidade... E vocês vão provavelmente perceber no... No problema mesmo... Ok? Então... Vamos lá... É... Para começar esse problema... A gente precisa das... Quatro equações... Ok? Tá... Quatro... Que ele pediu... Quatro... Equações que a gente vai precisar encontrar... É... As três primeiras... Eu... Eu vou escrever elas direto... Mas vocês vão encontrar elas... Essas... Duas... Se vocês fizerem... O equilíbrio... No nosso C... Vamos ver... Vamos ver... Essa parte aqui... Um... Dois... Dois... Quatro... Fazendo equilíbrio no nosso C... Vocês vão encontrar a relação... Entre... Essas duas... E essa daqui... E a relação entre essas duas... Ok? Então... Por equilíbrio no nosso C... A gente sabe que isso daqui... Tá esfriando... Então... Obrigatoriamente... Ele vai encurtar... De comprimento... Se ele tá encurtando... Isso daqui... Não quer deixar ele encurtar... Então... Isso daqui... Tá sendo puxado... Isso daqui... Tá sendo puxado também... Então... A gente... Sabe... Que vai ter uma normal aqui... De tração... E outras... De tração... Em compensação... Quando você vai puxar isso daqui... Isso daqui é móvel... Isso daqui sendo móvel... Ele vai tentar mexer pra cima... Porque se tá puxando isso daqui... Essa barra vai pintar um pra cima... Só que essa barra não vai deixar... Se essa barra não vai deixar... Ela tá sendo... Ela tá empurrando esse negócio de pra baixo... Ou seja... Ela tá sendo comprimida... Ok? Faz sentido? Pensando... Pensando como se fosse uma mola... Entendeu? Você tá... Você tá pegando essa mola... Você tá puxando ela pra cá... Então ela tá puxando esse ponto... E ao mesmo tempo... Você vai tá puxando essas duas molas... E vai tá comprimindo essa outra mola... Aí... É... Fazer na cabeça de vocês... Fechar os olhos... Que é um momento... Nirvana... Imaginar a estrutura feita em mola... E... Imaginar como é que tá se importando... Isso daqui é que um treino vocês conseguem fazer... Vocês vão entender mais estrutura... Vocês vão... Vocês vão... Começando a entender melhor o comportamento delas... Ok? Então beleza... Fazendo aquele vindo macete... A gente vai... A gente vai tirar duas equações... A primeira é que... N2... É igual a N3... E a segunda... É que... N2... A N2... É igual... A N4... A N4... A N4... A N4... Isso só... Fazer um tribo de 3... Agora a gente vai vir aqui... Pro nó... B... Ok? Não... Nó... A... Ok... Na minha coisa eu confundi... Deixa eu medir... Se a gente vier pro nó A... Tudo bem... Tem essa força aqui... Vai ser uma decomposição meio estranha... Porque você vai ter essa força aqui na diagonal... Essa aqui é a 90 graus... Pra cá... E essa é em um ângulo meio estranho... Comparada com essas outras duas... Ao invés de decompor essa daqui... E essa daqui... É mais fácil você decompor essa força daqui... E já pegar... Nessa direção... E nessa direção... Então vocês vão precisar calcular essa... Essa reação de apoio aqui... Ok? Fazendo isso... A gente vai ficar... Ficando o que eu falei agora... Vem aqui que eu mostro depois... Fazendo isso daqui... A gente vai tirar aqui... N1... Raiz de 2... Sobre 2... Vai ser igual a... Menos... N3... Ok? Isso na verdade... Assim... Aqui eu assumi... Que ela já tá no sentido... Que eu acho que é o certo dela... Mas se eu fizesse... Assumindo que ela tava tracionando... Quando eu fizer... Isso daqui que eu fiz agora... Ia aparecer esse sinal negativo aqui... Ou seja... Automaticamente... Já sei que... O que eu tinha visto no bolso... Que eu acho que tá errado... Na verdade... De acionar... Beleza? Então... O começo tá feio... Já tem que ter equações... Falta a última... Que é... A parte... Mais... Chata... Assim que eu dizer... Então... Vamos lá... Vou desenhar só as barrinhas aqui... Pra gente entender... O que tá acontecendo... Pra gente ter essa forma... Beleza? A gente vai começar a deformar... Esse negócio inteiro... Qual o ponto que você acha... A gente vai começar a deformar... Primeiro? Aqui eu acho que é o ponto alto... Mais alto... Bom... Mais alto... Ponto B... Mais alto... Com C... Então... Na verdade... Nem sei se é que eu falo ponto B... Ou ponto B... Porque se não... Não sei... É... A gente tem que escolher... Entre A ou C... C... Não é uma boa ideia... Se vocês forem perceber... Vai ter aqui... Uma barra que vai transladar... Então... Se a gente começar por C... A gente pode não considerar... Esse efeito de translação... E aí... Já era o problema... A gente vai começar... Um ponto A... Que... É o mais fixo... A gente aflava antes... Então... Pensando no ponto A... Isso aqui é um apoio móvel... Então... Você sabe que ele vai se mover... Nesse eixo aqui... Primeiro... Vamos conseguir enxergar... Que só tem... 45 graus ali... 100%... Só tem 45 graus ali... Então... Uma linha... E agora... Essa é a barra que a gente viu... Que tava comprimindo... Ela vai parar aqui... Outra vez... Ok? Então o ponto vai parar aqui... Se tiver seu ponto... Afinal... Agora... Pra ver se é exatamente... A mesma coisa que a gente fez... Naquele isostático lá... Que eu falei antes... Essa barra aqui... Antes da gente deformar ela... A gente vai transladar ela... Então... A gente vai... Imaginar que ela veio... Fez... Assim... Mais ou menos... E de novo... O tempo que ela... Que esse ponto veio pra cá... O mesmo tempo que esse ponto veio pra cá... O mesmo tempo que esse ponto veio pra cá... O mesmo tempo que esse... Que... Que... Que isso aqui veio pra cá... Mas esse que eu fiz... Que veio... Daqui... Eu confundo muito esses de cá pra lá... Daqui... Beleza... Agora a gente sabe... Uma posição... Intermediária... Assim por dizer... Desse ponto aqui... Então... Se a gente quiser... A gente já vai... A gente sabe que é a longa... Vamos lá... Força de tração... Vamos pra cá... Isso daqui... Aqui vai ter... Um... Delta... L... Três... Beleza? A gente já vai traçar aqui... Com licença... Um... Três... Dois... A gente... Pode assumir que tá aqui... O que... Está na mesma barra... Essa barra... Estou fazendo... A gente pode assumir que... O ponto final é... O que... Um... Se isso daqui tá sendo empurrado pra cima, esse ponto tá sendo empurrado pra cima também Então, a partir do momento que vocês falam que, ah, como isso aqui tá diminuindo, ele já tem esse traçado Se vocês falarem que ele terminar aqui, já é, vocês pegam toda a parte do exercício que vocês vão fazer a partir daí Então, o que a gente vai fazer é deformar isso daqui, porque a gente não sabe como isso aqui vai Isso daqui pode passar, pode acabar aqui embaixo, isso daqui pode vir exatamente até aqui Ou isso daqui pode vir até a metade e depois subir, a gente não sabe como se é exatamente Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar a outra bala que a gente sabe Vou pegar isso daqui, vai alongar Uma coisa importante A gente sabe que é M2 e M3 são iguais A gente sabe que o produto de G3 dela, que é EA, é o mesmo ator E o comprimento delas é exatamente o mesmo Ou seja, se a gente tem essas condições, a gente sabe que o soltamento das duas barras, enquanto elas alongam, é exatamente a mesma coisa Isso é essencial pra resolver isso daqui Então, a gente sabe que isso daqui vai ser de ALTL2, que é igual a ALTL3 e vai passar a nossa régua Se a gente quiser fazer a redução da outra barra pra temperatura, eu vou pra cá Vocês entenderam, vocês entendem? A gente tem essa barra que tem usado aí, depois alongou A gente tem essa barra que só alongou Então, a gente tem as duas informações sobre esse ponto E como a gente sabe a condição da terceira, a gente só marca ela aqui A gente já tá com falta Beleza, agora é fazer geometria e encontrar com a possibilidade dessa... Então, vamos lá Eu entendi quem é a terceira condição, por que quem tá naquele ponto? Não, isso aqui não é uma coisa que eu fiz Isso aqui é uma coisa que eu não achei depois que eu encontrei a posição final desse ponto Porque o que eu encontrei nesse ponto, eu encontrei a partir disso e disso Essa terceira informação sai por tabela Porque a gente sabe que essa barra 4, ela tá fixa aqui E a gente sabe que ela vai reduzir de tamanho Só que a gente não sabia quão que ela reduzia Mas a gente sabe que no final das contas, a gente vai reduzir ela até um tamanho X Então a gente não sabe qual é nem E depois a gente vai traçar a perpendicular tangente Ou seja, vai traçar a perpendicular É exatamente isso que tá representado aqui A diferença que eu encontrei por tabela Eu fiz essa deformação e depois fiz o desenho Mas na praia eu vou indicar Se você não for usar, eu não preciso Eu vou usar Eu fiz o que é qualquer Preciso de um pedacinho aí, é o que é 4, então? Isso, se eu sou de operação Então eu fiz o pilha, então Os outros eu entendi A barra 1 Essa daqui Ok? A gente viu que ela tá comprimindo A gente fez isso com as equações de equilíbrio Porque a gente assumiu que essas duas, essas três aqui, estavam tracionando Isso é intuitivo, mas às vezes pode não ser intuitivo Tentei imaginar o que tá acontecendo na estrutura E por aqui A gente já, a gente encontrou Que essa barra tem um sinal anormal Dessa barra tem um sinal oposto ao anormal dessa Vocês sabem que essa aqui tá tracionando Então essa aqui tá comprimindo Ok? Então essa barra aqui, ela reduziu de tamanho Até aí, beleza? Agora, a gente tem que encontrar E a três, desculpa Não, não, a três só se mexeu A três tá aqui, ó Ela veio daqui Ela veio pra cá Ela não se reformou Ela tá fazendo parte a parte O que acontece é Lembra que eu falei que a gente precisa ter duas informações certas? Pra achar um ponto A gente tem a primeira Que é o encurtamento dessa barra E a outra a gente tira pelo apoio móvel A gente sabe que é o que se mexe em cima nessa linha Então a gente traça essa linha A gente sabe que ele vai tá em cima Traça pra gente Esse é o alongamento aí O que nós lhe mandamos Isso pra cá Isso? Não, é só a linha do negócio Então vamos começar a traçar esses treinos aí Brincadeira suja Quando isso daqui se mexeu É o mesmo tempo que aquilo do lado se mexeu Isso daqui De novo Langos 90 45 45 Aqui a gente sabe Que é Que é delta L1 Se isso daqui veio pra cá L1 raio de 2 Então isso daqui veio pra cá Também L1 raio de 2 Beleza? Agora A gente precisa achar uns triângulos retângulos aqui Eu tenho Esse daqui que é automático Porque a gente sabe que a gente viu a tangente O arco da tangente E sabe que isso aqui é 90 graus Mas esse treino vai pegar daqui até aqui Não me interessa Esse ponto aqui é nada Não faz sentido pro meu problema Então vamos achar treinos que peguem esse ponto aqui E isso a gente vai encontrar Do mesmo jeito que a gente fez as outras coisas Lembra que eu falei daquela forma, daquele formato importante? Lá no começo? Tá terminando Deu bem enxergar? Mais ou menos Tem esse formato estranho Ok? Então Desse formato estranho A gente vai tirar algumas coisas A gente sabe que isso Esse tentinho aqui É igual a esse Esse tentinho aqui É igual a esse tentinho aqui Isso aqui é delta L2 Que é igual a delta L3 Beleza? Agora Se a gente pegar uma linha Ligar Isso daqui A gente tem um treino Os ossos Se a gente ligar Isso Aqui A gente tem um outro treino A gente formou Esse Caixote aqui Você tem que tirar uma forma estranha Mas tem que encaixar no caixote No meio dela Muito provavelmente vai ser o que vai dar a resposta pra vocês Então vamos lá Vou redesenhar isso daqui Para se a gente chegar É melhor O que está acontecendo Ok? Ok Então A gente sabe que é delta L1 Raiz de 2 Eu vou substituir tudo por delta L3 Aqui A gente tem essas medidas A gente sabe que isso daqui Delta L4 Tranquilo? Agora deixa eu abrir De novo Isso aqui a gente vê aqui que a gente confundiu água pela tangente Isso aqui é 90 Isso aqui como é esse caixote que a gente puxou Sabe que ele é 90 também 45 45 45 45 45 Tá feito tudo Por esse treino aqui A gente tira Isso daqui é delta L1 E o outro A gente tira isso daqui É delta L3 Mais 2 E o que que faz isso daqui faz sentido Se delta L1 Mais delta L3 É de 2 Que é delta L4 Isso é compatibilidade Delta L4 Delta L4 Delta L3 Delta L3 Delta L2 Essa é a sequência compatibilidade E com isso eu falo tudo O que a gente vai fazer agora É usar as constitutivas Ou seja Delta L4 E vai tirar uma relação Das normais aqui Que vai ser a nossa parte da equação Fazendo isso A gente vai fazer Uma jogadinha O lado da direita A gente vai ficar Um N1 Vezes 2A Sobre E A Mais Um 3 Vezes A N2 Vezes A N2 Sobre E A Beleza? Isso é delta L4 Não E a T1 E a T3 E a T4 E o problema E aí que pega aquele negócio de sinal Que eu falei lá no canto Sem delta L4 Só que o que que tá causando Esse delta L4 Até agora O que a gente viu Foram deformações causadas Só por força normal O delta L4 só acontece Porque tem um resfriamento E aí A gente vai Fazer O que eu tava falando Antes de usar os módulos Pra entender O que que tá acontecendo Nesse deslocamento Porque se a gente olhar Ela tá encurtando Por causa Do resfriamento Só que ao mesmo tempo A gente tem uma normal Puxando e tentando alongar ela Faz sentido? Então a gente tem esse conflito Entre a temperatura e a normal No final das contas A gente sabe Que a temperatura vai vencer Porque a gente sabe Que ela vai encurtar Beleza? Agora A gente vai colocar Essas duas coisas na equação E o jeito que a gente vai colocar isso O sinal Depende Da nossa interpretação Do delta L4 A gente sabe Que essa redução De comprimento da barra É o que realmente tá acontecendo Então é o nosso positivo E tudo que tá tentando fazer Ela ir pro outro lado Vai ser negativo Ok? Pra fazer isso Aquela parte de Sistema de coordenadas Que eu falei Não vale mais tanto assim Agora Vale o que a gente entender Fisicamente do problema Então o que vai acontecer A gente vai ter o alfa Que é o Que é o coeficiente Lá da Que é o coeficiente De deslota sem térmica Vezes O comprimento da barra 4A Vezes Delta T Você percebe Delta T é negativo Mas aqui eu tô deixando positivo Tô trabalhando só com os nós Os sinais eu tiro Do que eu tô entendendo Fisicamente desse no C Isso menos N1 Vezes A Sobre E A Ok? N4 N4A Sobre E A Essa é a responsabilidade O que a gente fez Foi transformar aquilo Em uma coisa que faça sentido Pro problema Isso daqui é a nossa Quarta Passagem Beleza? Vocês entenderam como a gente chegou aqui? Essa passagem Dali Dos delta L Pra cá É muito importante Tranquilo? É isso que eu tô falando Aqui esquece todos os sinais que você encontrou antes Entende o que tá acontecendo no problema O que tá no seu problema É que esses deslocamentos A soma deles É igual a esses deslocamentos São distâncias São coisas que não existem distâncias negativas Fisicamente valendo Então o que a gente tá fazendo É igualando essas distâncias O módulo delas Então o módulo de delta L1 Tá aqui A tração tá alongando Tá aqui O módulo de delta L3 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 Então, a gente está trabalhando com um aluno do letalipato. Se fosse pensar que o que traciona é positivo e o que traciona é negativo, o que alonga é positivo e o que traciona é negativo, seria o contrário. Isso daqui está importando e isso daqui estaria... Isso aqui está aluno, ou seja, menos, mais. Só que como a gente tem aqui o negócio paciente fisicamente falando, a gente vai usar o contrário. Porque a gente está guardando duas distâncias. Está pronto? Beleza, o rodão acabou. Você sabe que é distração do N4 por respeito do Sena? Ou tem outro jeito que tem distração? Não, isso aí você tira fisicamente. Isso daqui está tentando encurtar, ok? Isso daqui está tentando encurtar, o resto da estrutura não quer deixar. Ou seja, à medida que isso daqui encurta, isso daqui está puxando. Se isso daqui está puxando esse ponto para cá, está puxando essa barra também. Então tem uma normal positiva. Beleza? Por exemplo. Se tivesse uma força P ou uma força que puxasse ele para cá, poderia ser de compressão também e somar? Se fosse uma força P ou um ponto C para cá, aí isso vai acontecer. Mas é uma matemática que eu tive que ser de alta temperatura. Isso é toda a diferença dele. E... Beleza, então... Eu vou fazer as contas. Tem uma barra de tudo isso na lista. Eu fiz até o N3. Se você fizer essa ponta certa, vocês vão encontrar aqui N3. igual a Ea. Alfa, delta, T. Tudo sobre... 3E2, mais 2. Ok? Se você acertou uma, você provavelmente vai acertar o S. Se você errou uma outra, é porque você fez algum tempo de contas aí. Eu tenho mais um exercício que eu queria fazer com vocês. Ele é um daqueles que se é isostático e se transforma em interestático. Assim, a prova... Muito provavelmente vai ser um isostático, um hiperestático e um isostático que vira hiperestático também. Então... É... Acho que vai demorar mais uma meia hora. Se vocês quiserem ir, podem ir. Quem quiser ficar, fica. Depois eu passo a fotinho da Flores. Podem me perguntar também, seja por WhatsApp ou aqui na foto. É... Só que esse é um exercício bem importante. Posso apagar? Tem uma pequena ainda? Pode. Esse aqui é um exercício que pegamos da gente. Esse aqui não tinha na lista de prova de vocês. Não sei se ele passou esse daqui de novo. É... Então... Se vocês forem perceber, é esse triângulo aqui, sendo empurrado. É um isostático. Só que vai chegar uma hora que ele vai encostar nessa barra. A partir do momento que ele estiver chegando nessa barra, ele vai dizer que vai ser hiperestático. Porque vai ter essa barra atuando em cima dele também. Ok? Então, como é que a gente vai resolver? Ele vai falar, como é o enunciado, que essa força P varia de 2 até P0. Sendo que P0 é a força que faz... Oi? P0 é a força que faz ele encostar aqui no ponto dele. Tá? Ele vai falar que vai variar de 0 até 2 P0. Tá muito. E o item A... O item A vai ser... O item A é justamente... Ele pede qualquer P0. Tá? Ele dá informação que DELT é muito menor do que A. Que é uma condição que a gente faz pra fazer a segunda parte do problema. E é isso. Então a gente vai começar fazendo uma isostática normal. Tá? É... Eu vou pular as contas de equilíbrio. Mas a gente vai ter... Fazendo o equilíbrio do nó C... É isso daqui. A gente vai ter que... N2... Vai ser ferrado em 2. E aí... Vindo aqui pro nó B... A gente vai ter que N1... Também vai ser a mesma coisa que vai ser ferrado em 2. Ou seja... As duas barras estão trancionando. Tá? Sabendo o que tá acontecendo... A gente vai... A gente vai começar a deformar... Essa brincadeira toda. Então... A gente vai começar a deformar pelo ponto B... Porque aí quando você der aqui pro outro lado... Essa barra aqui vai transadar. Então se a gente começar a pegar pelo ponto C... A gente vai esquecer de... Levar isso um pouco. Então a gente vai vir aqui... Vai alongar... E... Vai transar reto. Ok? E a outra informação que a gente tem é que isso aqui é um apoio novo. Ou seja... Ele vai estar sempre... Aqui. Nessa linha. Pronto. A restaura a gente tá no assunto B. Até aí tudo bem? Agora... Mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai transadular essa barra. Soltou esse link. Jogar ela pro lado. Daqui. Da barra 2 veio daqui pra cá. E o tempo que ela andou... Isso daqui... Entendeu até ali 1. 90 graus. 45, 45. Esse tempo que ela andou... Daqui pra cá. Que é o mesmo tempo que ela andou... Daqui pra cá. Entendeu até ali 1. Aí de 2. Ok? Então a gente tá aqui. Agora... O que vai acontecer? A gente sabe que essa barra é vista. Então ela não vai deformar. Então a gente sabe que esse ponto vai permanecer nessa linha aqui. Que ela pode passar a primeira linha de fora. Beleza? E essa barra verde... A gente sabe que ela tá funcionando. E a raiz de 2. Traçando pra cá. Travindo pra cá. Traçando a linha. Tá aqui. Então esse aqui vai ser o ponto setinado. Até aí tudo bem? Tem que virar uma transformação. Fiz meio mal. Esse rosa é o delta L2. Isso. Sabe isso aqui. Já tem 2. Olha aquela forma de novo. Da forma estranha. Mesma coisa que a gente fez antes. Coloca a caixa. Sabe isso aqui é 90. Sabe isso aqui é 90. Sabe isso aqui é 90. Sabe isso aqui é 45, 45, 45, 45. Então... Isso aqui é 45, 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 45. Tem que ir pra baixo. Então sabe que os localmentes verticals de C. O C é C0. Porque ele só vai subir e descer. Agora o Vc. A gente vai criar aqui ó. Isso daqui. Delta L2. Aí de 2. E isso daqui que fez ósseis. Isso é igual a isso. Isso aqui vai ser delta L1. Tá vendo? Então o Vc vai ser a soma dos dois. Vamos descer o Vc pra cá e depois aqui pra cá. Delta L2. Aí de 2. Mais... Delta L1. Tá tudo bem? Agora começa a mudar um pouquinho as coisas. Porque a gente quer saber quanto vale até ele vir delta pra baixo. Mas a gente sabe como é que foi? É, delta L1 e de 2 ali. Não. Não. Deve ter até... Isso. Deve ter até... Isso. Isso aí. Beleza? Agora a gente impede que isso daqui desça delta. Então a gente vai fazer. E descer delta. A gente vai fazer então aqui. Descer. Vai ser igual a delta. Beleza? Então... Aí... É tudo que a gente fez até agora de novo. Então... Delta L2, delta L1. Como só tem força normal mexendo em uma complementação de barras. Joga constitutiva. Delta L igual a LL sobre A. E... Igual a isso com Vc. Que a gente vai igual a delta. Então fazendo isso... A gente vai ficar... Que... Eu vou fazer tudo na conta e depois vocês olhem aqui as... As coisas, tá? Vamos fazer aqui... Delta. No final de tudo isso. Vai ser igual... A 4. 4 PA. Sobre... PA. Beleza? Mas como a gente quer a força, a gente vai isolar o quê? Ele vai ser delta. E tem A sobre 4. É isso. E tem A sobre 4. E tem A sobre 4 A. Beleza? Mas ele falou que ele queria P0. P0 é a força que faz... Sem mostrar em B. Ou seja, a força que faz Vccdelta. Que é justamente isso. E tem A, acabou. Isso aqui já foi. Agora, a segunda parte do problema... Isso aqui é hiperistático. Que a gente vai considerar... Vai ser usar... A mesma coisa que a gente faz em R0. Vocês lembram do efeito da... Da... Sobreposição? Ou subcomposição que a gente faz? Mesma coisa. Então a gente vai considerar a estrutura... Com uma hiperistática... E vai repetar o botão de reset. Nas coisas que a gente fez até agora. Ok? Aí, o nosso problema... Virou isso. E a nossa compatibilidade... Sai automaticamente aqui nesse caso. Porque o que... O que nada mais é que a gente tem aqui... São duas hiperistáticas. Ok? Uma... É uma barra gastada... E a outra... É esse trem do esterno. A compatibilidade... O que vai fazer isso... Fazer esse distribu... É justamente... Esse ponto... Que é o ponto C... Ficar sempre grudado... No ponto D. Ou seja... A compatibilidade... DC... E o ABD. Faz sentido? O tanto que o ponto D... Descer... Ou seja... O tanto que o D... Vai ser o tanto que... O ponto C vai baixar. É... DC a gente tem. VD... Já está aqui também. Porque... O tanto que precisa aqui baixar... O tanto que precisa aqui vai comprimir. Ou seja... Isso aí... É a barra 3... Então... No final... A compatibilidade... Vai ficar em raiz de 2, delta N1, mais delta N2, vai ser igual a delta N3, entendeu? Na prova pode ser que não seja só uma barrinha simples, pode dar uma estrutura mais complexa. Tem um exercício na lista disso. Aí quando for esse caso, vocês imaginam a outra exercitática deformando também, a partir da força que está sendo aplicada. Aí vocês vão ter o juntamento nesse ponto aqui. Se alguém entendeu, depois vem me perguntar que eu explico no desenho do exercício. Então é isso aí, a compatibilidade está feita. Que é geralmente o nosso problema nas hiperestáticas. Com a compatibilidade, a gente tem uma relação entre a normal N3, N1 e N2. Ok? A gente vai ter a relação entre essas três aí. Então essa é a nossa primeira aplicação. de mexer em tudo, vai ficar aqui, N1 mais N2, é igual a raiz de 2 sobre 2, vezes N3. Ok? Essa é a nossa primeira equação. Agora as outras duas, eu fiz por equilíbrio do nó C. Ok? Nó C está aqui. Por equilíbrio, tem a normal de compressão aqui para cima. Essa é a outra normal de tração. E essa, a força P, ele mostra normalmente o que a gente sabe qual é. Mas ele pode só fazer com ele das forças verticais. N nessa normal, decompor isso daqui. E a gente vai tirar aqui, N2 raiz de 2 mais C2, isso daqui, mais N3. Isso vai ser igual a B. Ok? Segunda equação. E a terceira, a gente vem aqui de novo para o NB. A gente já tinha feito ela ali, só repetir. Então, N1 igual a N2. Beleza? O P que você usa é um P além de... É um... Eu estou imaginando... Eu vou chegar... Isso aí vai fechar no final. É aquele P ali. Esse daqui. Eu estou imaginando essa estrutura sozinha. É um problema separado. Ok? Com a força P aqui. É esse P. São duas coisas diferentes que no final a gente vai juntar em uma coisa só. Então, a gente tem esse sistema de três equações. Ok? Três equações. Três equómitas. Já sabem como é que é. Só resolver o sistema. E no final a gente vai tirar isso tudo. que N3 vai ser igual a 4P sobre 5. Isso é uma compressão. Compressão, quando vocês formem a resposta, vocês podem indicar ou colocando um Czinho de compressão, ou colocando um sinal negativo. Tá? É... Não faz diferença nenhuma. Só precisa indicar que vocês sabem o que vocês estão falando. E N1 vai ser igual a N2, que vai ser P raiz de 2 sobre 5. Agora vem a parte que geralmente o pessoal se perde e não sabe como continuar. Se você souber como continuar a partir desse ponto, perfeito. Tá show. Mas, pra quem não fez muitos exercícios assim, chegou aqui e travou. O que é esse P, na verdade? O que a gente está falando? Agora a gente resolveu dois problemas separados. Ok? Um isostático e um hiperistático. Agora a gente vai unir as pontas. Ali, no isostático, a gente fez de P variando de 0 até P0. Ok? A partir do momento que P vale P0, a gente passa até essa estrutura aqui. Ou seja, o enunciado falou que P vai variar de 0 a 2P. Se até ali a gente tinha P0, sobrou outro P0 pra gente colocar aqui. Deu pedido, né? Mais ou menos? Então isso daqui, na verdade, é P0. A gente tinha dois P0. Um a gente gastou pra fazer a vida e a peristática e o outro a gente gastou pra fazer a vida e a peristática. Então é isso daqui. Ok? Então a gente tem duas soluções pra dois problemas diferentes. O que ele pediu nesse exercício foi a normal final de cada uma das balas. Então o que a gente vai fazer vai ser juntar duas coisas. A gente sabe que primeiro aconteceu aquilo e depois aconteceu isso. Então a gente só vai somar as duas coisas. Efeito de superposição. É que isso pode ser explicado pelo tamanho dos deslocamentos. Como são deslocamentos muito pequenos, a configuração imperistática vai ser exatamente a configuração desostática. Tipo, não faz diferença se a gente desenhar assim ou daquele jeito no mundo real. Tipo, eu tô passando do papel pro mundo real. Aqui, a gente desenhou daquele jeito. Mas se a gente olhasse uma estrutura exatamente dessa forma, aí ia parecer que ela é assim. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Então a gente calculou pra uma força P qualquer, como que essas normais reagem. E pra uma outra força P qualquer, como que elas normais reagem. Como a gente sabe os valores dessas forças P quaisquer. E a gente sabe que elas estão ficando juntas. Não. Então a gente só soma as coisas. Isso pode ser que não tenha ficado meio claro. Às vezes essa parte é meio difícil de entender. Então não pra gente entender todas. Então somando essas duas coisas. Percebe que a L3 não aparece na primeira parte do problema. Ok? Então no final, a L3 não vai mudar. Porque ela só vai agir na parte pré-estática. Então L3 vai ser 4 P0 sobre 5 compressão. Já as outras duas, então L1 vai ser L2, somando isso como aqui o lado que a gente achou. A L3 vai ser 1 P0 sobre 5. Ok? E essa é a resposta de tração. E essa é a resposta que a gente deu na altura. Refaz! E essa é a resposta que a gente perdeu. E essa é a resposta que a gente consegue fazer sobre a gente.